Bom dia, Brasil! Hoje o mercado tá abrindo confuso, o mundo afora. Tem sinais controversos sobre o pacote de estímulo lá nos Estados Unidos. Não aprovou ontem, que era a data limite, mas a presidente da Câmara deu mais prazo. Era pra ser bom, mas foi ruim. Era pra melhorar, mas piorou. O pacote parece que tem que ser mais de 2 trilhões de dólares. Os democratas querem mais dinheiro. Enquanto o dólar tá caindo pelo 4 dias seguidos, com o levemente otimista que vai passar o pacote, as ações estão turbulentas, todo mundo preocupado que pode não passar o pacote. Lá nos Estados Unidos a bolsa tava em alta, virou, afundou e agora tá caindo. Tá no zero a zero, caindo bem pouquinho. Lá na Europa a história é outra. Tava em baixa, subiu, afundou e tá com 1% de queda agora. O que tá acontecendo? O negociador da Europa disse que lá no assunto do Brexit, tá outra novela do mundo, tá muito próximo do acordo. Vai sair, vai sair, tá próximo, tá próximo. É a mesma historinha. Tá próximo, tá próximo e não sai. A lira esterlina, que é o principal mercado de câmbio do planeta Terra frente ao dólar, sobe frente ao dólar. O petróleo tá caindo 1% com o aumento do estoque de petróleo. Ontem saiu a prévia, hoje saiu o estoque total nos Estados Unidos. E também a preocupação com o confinamento do coronavírus. No Wall Street Journal, o Google tá sendo processado por ter monopólio sobre o mercado de máquina de busca pela internet. O processo, o governo do Departamento de Justiça americano quer um trilhão de dólares. Aqui, né, o Senado pode votar amanhã o projeto de autonomia do Banco Central. Isso pode ajudar a baixar os juros, porque vai trazer dinheiro pro Brasil. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, toureio! Vai, toureio! Vão! 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 Vão!